Fala aí galera do YouTube, beleza? Estou aqui no Eudotruck Simulator 2 e agora é com vocês. Jogo ou não jogo? Diz aí, eu jogo ou não jogo? Eu tô no online aqui. Se você quiser jogar comigo, adiciona na Steam aí, se você tiver o multiplayer, baixa lá o multiplayer lá em edsrp.com, se das quantas. Baixa lá e vamos jogar online, cara, porque eu sou apaixonado por caminhão e se vocês quiserem, logicamente, né, que agora é com vocês. Aí, né, comigo, né, com vocês. Se vocês querem ver o gameplay de Eudotruck Simulator 2 no online, diz aí nos comentários, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, espero que vocês gostem, espero que vocês queiram que eu jogue Eudotruck Simulator 2. Valeu, falou e até o próximo vídeo!